com você, porque o seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Facene quer te ajudar nisso. O vestibular 2022 já tá aberto e você pode fazer a sua prova online gratuita, pode usar a nota do Enem ou transferir o curso. Tudo isso com até 60% de desconto e matrícula grátis. Isso mesmo, o primeiro vínculo é gratuito, veja. Para vencer, é preciso uma formação de excelência. E a Facene é especializada em saúde. Aqui, aprendo na prática com professores e doutores. Eu escolhi fazer fisioterapia, mas a Facene conta com enfermagem, psicologia e mais seis cursos com excelentes conceitos no MEC e no Guia do Estudante. São mais de 100 espaços para a realização das práticas acadêmicas, núcleos de empregabilidade e bolsas especiais de até 60% de desconto. Nove em cada dez alunos formados aqui na Facene estão em destaque no mercado de trabalho. Facene, a sua nova carreira começa aqui. Na Facene você tem acesso a mais de 100 espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. E você sabe, né? Um diploma da Facene vale ouro. Não perca mais tempo, o futuro é agora. Acesse facene.com.br e tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 993920134. E bandidos voltaram a atacar agências bancárias no interior. Dessa vez...